Música Tinha nem Ministério da Educação se recruta professor em ensino secundário geral Então agora Ministério da Educação se recruta professor em ensino secundário geral Tamba se dá o calo levantamento dados Mas vai ter o plano Tinha nem Ministério da Educação se recrutamento para professor da Maradão Na escola secundária geral de balo menos ele é professor É a escola lupuquia, é a escola 10 Ele é a matéria portuguesa Portuguesa é a matéria, eu estou até na casa Professor cirranuro em português, o idade é o nível avançado Balo mora Lembra que é tempo barato Iração geral É o diretor nacional, é o diretor de orientação E excelência em rua E a semana nós temos o quadro pessoal Então ele identifica O professor gira que temor lá Então ele recruta a gente E o candidato vai ensino básico Primeiro, segundo, terceiro, segundo Segundário geral Nós temos o quadro pessoal O idade é que Então ele tem que ter o professor E aí ele faz Então ele recruta Recrutos humanos É difícil O que eles querem colher e resolver A minha esforça Eu tenho que ter Depois de A minha foto De quadro pessoal A minha esforça Eu tenho que ter A minha esforça Eu tenho que ter A minha esforça e a nível de ensino secundário técnico. Não é plano. Para tudo, ele soluciona os problemas de meio. O ministro de Latone. Além de diretor da Escola Secundária Geral, o financeiro, nos preocupa com o problema de falta, professor, também estou agora, a professora atua no matéria ali em português, dentro da tecnologia multimédia, não é obrigada ao professor Baldo, mas apoia o dia no dia na matéria, não é a bela e dificulta por ser sua aprendizagem. Agora, a minha professora matéria não é bem mais menos, a minha professora português não é menos, segundo, a minha professora de tecnologia não é menos, a minha professora de língua teto não é menos, a minha professora de matéria não é menos, a minha professora de língua é menos, a minha professora de matéria não é menos, mas agora, a minha professora de matéria não é menos, a minha professora, a minha professora de português mora, agora, a minha professora é menos, que agora a subtítulo, agora, a minha professora country, agora, a minha professora, a minha professora, eu vou fazer isso no terceiro ano, a minha professora 진짜 é, exame, essa segunda maneira, e o nosso dia que eu vou fazer, para uma assadência, terceiro período. Da depende do Ministério da Educação, que eu vou atender ao concurso público, vou, me despedir ao primeiro, na segunda fase, na terceira fase, O problema professor é a escola, Cira e a Territura Nacional se dá o que resolvido. Dama professor Cira Nebe passa a testa de candidatura primeira fase, né? Bade primeiro, segundo, no terceiro ciclo, ensino básico. Lamberto da Silva, Maricena Martins, GMN.